E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de leste e último dia na terra Eu prometi pra vocês que eu ia trazer, construindo mais um cofre, é o sexto cofre Agora nós estamos com a moto, vamos poder invadir de boa aquela floresta lá de carvalho E vai ser carne de pescoço, topzera Então a gente vai concluir aqui, ó, onde a gente tem essa parada aqui, beleza? Mas antes de a gente começar aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês Arrebenta aí no like, galera, dá aquela moral violenta lá que eu sei que só vocês conseguem, beleza? Então vamos lá, vamos pegar logo essas paradinhas aqui, show de bola Vamos pegar as tábuazinhas, beleza? Vamos pegar esse ferro aqui É, vamos pegar esse ferro aqui, puf, vamos jogar essa pedra pra cá, vamos pegar essa madeira pra cá Beleza, vamos ver aqui, ó, vamos construir aqui, ó Construir as portas de madeira, tá? A gente não pode errar aqui, beleza? Show de bola E depois a gente vai invadir uma paradinha ali, cara, vamos invadir uma paradinha ali, tá? Agora o que a gente vai fazer aqui, ó, vamos construir esse chão aqui, ó Esse chão aqui a gente precisa de pedregulho, tá? Vamos pegar uns pedregulhão aqui, beleza? Opa, joga essas pedregulhão pra lá Tá maneiro, tá maneiro, beleza? Show Ó, ó, ah, moleque Nem precisava ali, porque dava pra gente rodear de boa O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora, vamos construir aqui O nível 2 das nossas paredes aqui Das nossas portas, na verdade Que nossa base vai ser toda montada de porta, beleza? Eu não vou botar janela porque eu quero dificultar o máximo possível Rapaz, já acabou, cara Opa, fogos Eu quero dificultar o máximo possível Da visibilidade aqui da galera aqui na nossa base, beleza? Nossa base tá aqui assim, ó Show de bola, vamos ver aqui, ó Moleque, tá ficando linda demais, cara Olha isso, cara Olha que topzera, cara Moleque Vamos lá, vamos pegar esses itens aqui, ó Vamos jogar pra cá, jogar pra cá Vamos pegar os pedregulhão Pedregulhão aqui, tomara que ele vá fechar, né? Beleza, show Olha isso aqui, ó Isso aqui ficou fácil demais pra gente que tem moto agora Tábua de carvalho, beleza? Tábua de carvalho ficou muito fácil E agora a gente vai partir com tudo aqui, cadê? Opa, tomo com sede aqui Vamos beber logo uma água aqui Vamos beber logo uma água aqui Vamos encher logo aqui Vamos comer logo essa parada aqui Que a gente fica... Carne de pescoço aqui, boladão Quase full, né? Quase, opa Não, tá certo Vamos ver aqui Beleza, beleza Vamos lá Show Olha isso Ó, moleque Construindo aqui Tá bonito, tá bonito Show de bola Mais um cofre pra gente aqui, ó Mais um cofre Olha isso Mais uma área aqui Pra gente poder ficar tranquilo Deixa eu jogar as paradas pra lá Beleza Depois a gente organiza essa caixanga aqui E agora o que a gente vai fazer aqui, ó Caraca Nossas armas Nossos itens preciosos Vai tudo ficar top Pro cara invadir aqui O cara vai ter que arrumar Um total de 6 C4 Meia dúzia, beleza? Aqui tá a nossa paradinha aqui Mostrar pra vocês aqui, ó Olha isso Como é que a gente produz de boa Beleza? Aqui nós já produzimos o carvão aqui, tá? Temos 20 carvões aqui Depois eu tiro ali Que eu vou ter que achar lugar pra eles, né? Carvão é rapidinho Aqui, ó Tem Barra de Alumílio E aqui tem Opa Essas duas paradinhas aqui Agora a gente pode Mas é Pode evoluir pro minério ali, tá? A gente pode evoluir pro minério Porque a gente agora Tá boladão, né? Nosso cachorro aqui Ih, tem que botar comida Pra ele seguir a gente, tá? Ele tá solto ali Vamos pegar comida aqui Pra ele aqui Show de bola Vamos pegar 10 comidinhas aqui Já vamos botar lá, né? 10 comida por quê, galera? 10 comida por quê? A gente vai Com tudo, né? Vamos com tudo aqui Vamos invadir aqui de boa Na disciplina aqui Pegar nossa moto Toca que agora a gente não sai sem a moto, tá? Só se a gente esquecer mesmo, né? Que a gente vai sem a moto, beleza? Então vamos botar um dirigir aqui E vambora Vambora Vamos com tudo aqui Que a parada aqui vai ser insana aqui Vamos direto lá na... Na mata de carvalho lá Poder pegar uns carvalhinhos lá Pra gente ficar da hora Vamos que vamos Vamos que... Nós temos 5 minutinhos aí Quero fazer uma gameplayzinha Não muito grande Quero fazer gameplayzinha de 10 minutos Mais ou menos Mas o jogo tá assim, cara Principalmente no celular Tô gravando pelo celular, tá? Assim no celular Tá zoado Demora demais, cara Demais mesmo Quando eu jogo no PC Até que não Não sei se é do meu aparelho, cara Pode ser do meu aparelho aqui Entendeu? Pode ser do meu aparelho aqui Depois eu vou fazer um vídeo Invagina a... Nível 3 ali Que é carne de pescoço, tá? Nível 3 é carne de pescoço Aí eu vou fazer um vídeo Invadindo ela, beleza? Mas por enquanto A gente vai na 2 aqui Na disciplina aqui Consegui Eu trouxe 3 relaxadinhas Que eu vou limpar Aquela parada todinha ali, tá? Vamos limpar tudo Que tem direito ali Pra poder ficar como? Top zero Aqui nossa base Vai ficar insana Eu quero ver Se eu trago de... 2 em 2 2 cofres por semana, tá? Vou ver se eu consigo trazer 2 cofres por semana Deixa no comentário Se vocês querem ver A minha base Evoluindo Entendeu? E que eu traga em vídeo Pra vocês, tá? Eu acho que a melhor estratégia Que eu utilizo É esse cômodozinho De... De um quadradinho Que eu faço ali, tá? Pode ser que Mais na frente A parada do jogo Fique ruim Pra abrir as portas Essas coisas, né? Porque Muito... Cômodo junto O jogo vai travando, né? Mas acredito eu que não Porque tem uma distanciazinha legal, tá? De uma porta pra outra Mas vamos que vamos Vamos que vamos Que... Caraca, cara Quando a gente chegar lá Já acabou aí Já tem 20 minutos de vídeo Que isso, moleque? Opa, chegamos aqui boladão Chegamos aqui boladão Já veio aqui um carne de pescoço Pega ele aí, ó Show Beleza Opa, lanterninha Lanterninha boa Lanterninha muito bom Muito bom mesmo Beleza Show de bola Vamos dar aquela volta olímpica aqui Pra atrair os candangos, né? Pra atrair os candangos Vamos pegar logo aqui, ó Já veio aqui, ó Beleza Show Beleza Show Já, já era Já capotou ali E com isso eu vou pegando as paradinhas aqui, tá? Vou pegando as paradinhas aqui Pra gente poder ficar Firmeza aqui Não perder tempo Tá? Com o objetivo desse vídeo aqui É o cofre E farmar a tora de carvalho Beleza? Vamos lá Deixa eu comentar como é que tá o jogo de vocês aí No telefone de vocês aí também Aqui no meu Opa Show Morde ele aí, ó Beleza Top A última mordida eu tô deixando sempre pro Nosso doguito aí O Zuzu Carne de pescoço Beleza Show Capotou aí, ó Capotou bonito aí Tamo brincando aqui com esse zumbi aqui, cara Tamo brincando com esse zumbi aqui Eu e o nosso dog Zuzu Nosso cachorrão boladão Ha, ha, ha Moleque Vamos lá Tem mais aqui, ó Tem mais aqui pra gente poder pegar aqui Beleza Show Vamos lá Vamos recuar aqui, ó Os verdinhos tá vindo com violência, né Os verdinhos tá vindo com violência Beleza Não estão perdoando, cara Tá vindo muito verdinho aqui, cara Aqui é mais difícil, né Beleza? Aqui é mais difícil Não tem jeito, né Nem vi se é aquela parada do... Ah, vindo zumbi aqui, ó Pega ele aí, ó Beleza Show Pega aí a história de Carvalho aí Vamos que vamos que... A parada aqui tá... Tá louca Tá louca Beleza? Nosso objetivo aqui, ó Pega aí Show Nosso objetivo aqui é Tora de Carvalho Beleza? Agora, né O começo do vídeo, porra Foi topzera, né Construindo mais um cofre aí Deixando nossa base boladona Boladona mesmo Beleza Opa Cuspiu na gente Cuspiu no Zuzu Cuspiu no Zuzu Morde ele Hi, hi, hi Aí veio o gordão, cara Veio o gordão Dei mole aqui, hein Dei mole Dei mole também de novo aqui Deixou o gordão por lá Não saía tempo, beleza Pega ele, Zuzu Pega ele Sapeca ele aí Show Já era Acabou o relógio Bom, relógio é bom Relógio é muito bom Pega essa parada aqui Beleza Eu só quero a história de Carvalho, tá E com isso a gente tá... Tá bonito Tá bonito, cara Tá bonito Várias toras de Carvalho aqui Olha quantas a gente já tem de toras de Carvalho Dez Já destruímos cinco árvores de Carvalho aqui E com isso a gente vai invadindo aqui Conforme vai matando os zumbis, né Nós vamos invadindo aqui de boa Aquele zumbi ali apareceu do nada Pega ele Vou deixar pra você pegar ele, tá Ih, rapaz Quase que eu morro, moleque Ah, tem um puto me atirando Tem um puto me atirando Cadê ele? Toma, vai atirar não Não vai atirar não, rapaz Olha isso Vamos pegar essa glockzinha aqui Vamos botar o facão aqui Vamos jogar essa parada pra lá Beleza E vamos que vamos Cara, ele tava me atirando Não tava escutando, rapaz Mole, pegando o tubarão desprevenido, cara Que isso, hein Que zoeira é essa, rapaz Que zoeira é essa Boa, boa, boa Vamos de novo aqui A voltinha olímpica aqui, ó Tem outra tora de Carvalho aqui pra gente Aqui, ó Outra árvore de Carvalho Que vai detonar aqui Vamos que vamos, tá Vamos que vamos Que aqui a cobra vai fumar E a machadinha comendo solta ali, hein Beleza A machadinha comendo solta ali Vamos lá pegar aquele canando E ele purtar logo ali Ih, olha a conta ali Tem até uns caixotezinhos ali Pra gente abrir ali, ó Eu tava com uma arma, cara Eu tava com a arma Nem me liguei nisso Beleza Pega ele, Zuzio Pega ele, show Pega aí, ó, show Moleque, ficamos sem roupa, hein Ficamos sem roupa Vou abrir aqui Esse caixote aqui Valeu, e vou encerrar Pera aí Deixa ele cuspir Deixa ele cuspir aí Show Vou abrir esse caixote aqui Rapaz Ih, tá com facão? Tá com facão? Toma Capota aí Vou pegar essa roupa Eu vou pegar a sua roupa Eu vou pegar a sua roupa Boa Olha isso Que lindo, moleque Que lindo Show de bola Vamos ver o que tem nesse caixote Não conseguimos abrir o caixote ainda Pra gente encerrar nosso vídeo aqui Olha isso Que isso, moleque Opa Opa Veio arma aqui Show de bola Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau Tchau Tchau